Mocap ou ensaio clínico é o nome dado a um provisório feito para simulação do planejamento em boca. Sabemos que só as simulações digitais não conseguirão prever todos os detalhes, todas as nuances do tratamento. E neste vídeo vou demonstrar como você pode desenhar e imprimir o teu Mocap Shell para a partir daí você provar em boca ou no modelo do paciente todo o teu planejamento, tudo o que você desenhou, planejou e imprimiu a fim de poder provar no paciente e medir se os parâmetros estão certos. Começando com fotos protocolares de estética para se fazer um DSD no paciente e também moldar o paciente para se fazer um escaneamento desse modelo. Nesse caso eu escaneei com uma câmera profissional e lente macro 55mm. Em outros vídeos deste canal demonstrei como escanear com o celular e que mostra também ter ótimos resultados. Então tendo este caso feito no vídeo passado, feito o perogairo, Agora vamos fazer um mock-up shell para provar no paciente. Então eu desligo aqui, ó. Aqui está o escaneado pela câmera fotográfica com lente 55 milímetros, bom. E naquela época, usando os parâmetros que tínhamos feito através do DSD, que eram esses aqui, ó. Então, construímos o pera-guide e também o enceramento. Aqui. Olha só. Pronto. Esse enceramento, olha só, nós vamos agora usar eles para fazer o mock-up shell. Então a primeira coisa é tirar o excesso aqui do enceramento. Para deixar o mock-up shell um pouco melhor, né. Eu quero que ele encaixe somente na vestibular e um pouquinho na palatina. Então eu posso... Apertei select no teclado, S. Aperto S no teclado, que seria o atalho. Clico fora da malha que está com a luz ligada, que seria essa malha aqui, ó. Do enceramento. Então eu clico fora, vou, ó, tirando o excesso que eu não quero, né. A parte do mock-up que eu não vou querer. Para fazer o mock-up shell mais enxuto. Aperto O, B. E Enter. Aqui eu posso simplesmente apertar um delete e depois obrigar o programa a organizar isso automaticamente. Apertando I no teclado, que seria um inspector, né. Assim, ó, delete. E aperta I. Ó, ESC para tirar a ferramenta select e para encontrar os erros. Repara tudo. Após reparar tudo, eu posso desligar aqui a maxila. E aqui eu tenho as malhas do enceramento, ok. Ligando de novo, clica na malha do enceramento, CTRL A, CTRL SHIFT G. Estou apenas tirando o face group. Para fazer isso aqui, né. Ou eu posso fazer assim para enxergar melhor. Aí eu seleciono, melhor eu colocar aqui um branquinho aqui. Acho que muito branco, né. Pronto. Aí eu seleciono minha maxila e posso mostrar o paciente isso aqui, ó. Ou antes e depois. Ou posso mostrar o paciente em transparência. Ó, cliquei na malha, apertei S no teclado, eu consigo ver o quanto cresce em cada região. Para fazer o mock-up shell, você vai precisar... Vai precisar de uma espessura mínima, né. Afinal, de contas, se você imprimir uma lente, um... Isso aqui é quase que uma lente, um mock-up shell de 0.2, 0.1 mm, a chance de quebrar na sua mão é muito grande. Até na hora de desconectar da impressora 3D. Então, olha só. Nessa região bem aqui, está meio fino, né. Então, é interessante eu dar uma leve engrossada para quando eu for fazer o mock-up shell, imprimir, eu conseguir testar no paciente com menos medo de fraturar na minha mão. Então, nas áreas que estiverem muito finas, eu posso dar uma engordadinha. Isso é um trabalho que pode ser mais minucioso. Se eu quiser ir só nas áreas que estão finas, selecionei, né, S no teclado, selecionar a área fina, deforme, vápio. E eu posso só, ó, engordar, por exemplo, a área que estiver, né, mais fina. Assim, ó. Ou eu posso engordar todo mundo ao mesmo tempo, dando um CTRL A, D, para dar um extrude, coloca aí 0.3 mm a mais e dá um normal. Vamos ver se fica muito grande. Ficou um pouquinho, né. Então, 0.2. Pronto, engrossei, 0.2. Antes de fazer isso, eu esqueci, eu vou dobrar essa malha, ó, duplicar essa daqui, ó, bem aqui, ó, dupliqueiro. Porque aí eu vou ter a malha original lá. Então, vamos fazer o seguinte, para saber se tem alguma área muito fina, vamos fazer uma varredura. Seleciono esse, seguro o shift e seleciono esse. Ó, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Esse, shift e esse. Aperto o M no teclado. E em type, eu coloco esse aqui. Em direct, eu coloco o N. E vou fazendo a varredura, olha só. A mínima está dando 0.5 e a máxima 1, ó. Estou fazendo varredura em todos os dentes, ó. Segura esse, segura, aperta esse, segura shift e clica nesse. Aperta M no teclado e vamos fazer a varredura, ó. Em todos os dentes, ó. Eu seguro o clique com o botão esquerdo e vou passando em toda a área da lâmina. Ó, nesse aqui, uma parte deu 0.1. Então, tem alguma parte muito fina. Se for uma parte que possa ser desprezada, na hora da impressão ela possa cair, desabar, então eu deixo. Se for uma área que não pode ser desprezada, ó, passando por áreas que não podem ser desprezadas, eu vejo que o mínimo é 0.4. E o máximo é 1.2. Então, assim, ao que parece, vamos lá ver o canino aqui. É, o canino já está mais fino, ó. Fazendo a varredura, ele já chega em alguns pontos a... Ó, bem aqui, por exemplo, chegou a 0.18. Eu vou ver aqui o que ele está... Eu vou separar ele, ó. Cliquei S no teclado. Primeiro, ESC para tirar a ferramenta... Para tirar a ferramenta Dimensury, né? De Mindy. Então, S. Clico nesse, aperto E, Y. Aí eu desconectei ele dos demais. Vou olhar ele em isolado. Mas, de acordo com a minha varredura, ele está muito fino por aqui, ó. Então, vamos lá. E é verdade. Ó. Muito fino nessa região aqui. Bem aqui, ó. O que é que eu posso fazer? S no teclado. Seleciono a... Ó, clico fora do teclado e seleciono a área que está fina. Tá? E tiro depois da transparência. Era só... Aí eu tiro o excesso aqui. Com o botão... Seguro Ctrl no teclado. O botão direito do mouse e ando para a direita, ele estende a seleção em todos os lados ao mesmo tempo. Em cima de um plano. Então, aqui eu posso ir em Deform, VAP. Clico nessa região, ó. E aumento aqui a espessura. Somente dessa área. Repito que se eu quisesse aumentar de tudo, aumentaria também. Mas também ia ficar um pouco mais alto aqui na cervical. Coisa de 0.2, 0.3 milímetros mais alto na cervical. Nada que fosse estragar meu planejamento ou enganar o paciente, né? Então, apertei ESC para tirar a ferramenta. Clico nesse dente. Seguro Shift e clico nesse. Aperto M no teclado e vou fazer a varredura de novo. Agora, a mínima está dando 0.25. Bem aqui, ó. Então, mais uma vez, eu vou só nessa área aqui, ó. Engrossar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Aí você pode pensar assim, nossa, mas ficou um pouco mais gordinho do que eu queria. Mas é porque essa paciente ainda não passou pelos preparos. É melhor deixar um pouquinho mais gordinho agora. Mas lá no paciente, quando formos fazer os guias de preparo, a gente vai fazer na altura certa. Por isso que eu tenho aqui a duplicata. Eu não vou precisar de uma lente tão grossa. Até porque eu vou ganhar espaço se eu fizer preparos nos dentes do paciente. Claro que aqui, fazendo sem preparo, aí sim eu preciso engrossar um pouquinho mesmo com minha faceta. Ok? Aqui nós temos duas formas de fazer o Mocap Shell. A gente pode simplesmente imprimir todo mundo junto e colocar todos de uma vez no paciente. E a vantagem disso é que você tenha a certeza da posição de cada um em relação ao outro. Ou você pode separar um por um, imprimir as lâminas todas separadas e testar uma por uma no paciente. Que é como eu costumo fazer. Mas vamos agora, nesse vídeo, demonstrar o total. Querendo ou não, se torna mais simples. Apesar de que tem que ter certos alívios, um pouquinho de eixo de inserção, para que você não tenha uma peça, que seria todas as lentes unidas, muito retentiva. Então, normalmente, clinicamente, eu trabalho mais assim. Separando um por um, imprimindo as lentes separadas e testando no paciente, para saber o que precisa mudar. A oclusão, alinhamento, linha média, linha das incisais e por aí vai. Interessante que esse Mocap vai subir por cima da gengiva, mostrando ao paciente e ao dentista como que ficará a faceta após a plastia. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma pré-visibilidade muito boa. Certo. Então, olha só. Aí, agora, eu vou dobrar essa aqui. Duplicar essa malha. Bom, dupliquei. Eu posso unir todas essas lentes. Porque agora eu quero fazer o unido, né? Editar, Make Solid. Aumento um pouco a acurácia e a densidade da malha, para melhorar o resultado. Não precisa ser muito. O fato das lâminas ficarem unidas por conta do Making Solid é bom, porque aqui nós queremos ver uma peça só. Então, acontece dessa forma aqui. Como eu pretendo encaixar todos esses dentes ao mesmo tempo na boca do paciente, pode ser interessante dar um alívio. Se eu não der um alívio, pode ficar muito apertado na boca do paciente, ou não entrar direito. Talvez até machucar a gengiva. Mas vai dar certo. Se o dentista souber colocar devagarzinho, porque é uma peça que ela vai ser meio flexível, por conta de serem lâminas bem finas. Então, acaba entrando no paciente. Provavelmente sim. Mas, para dar um alívio, eu vou, mais uma vez, dobrar essa daqui. Então, agora, eu vou dar um leve alívio na maxila, porque, sendo uma peça única, ela vai entrar com um pouco mais de facilidade, se eu der um alívio. Então, eu não quero dar um alívio na peça toda. Eu vou apenas em editar, generate face groups. Clico aqui no 50. Deixa eu ver se está bom. Tá bom. Então, eu vou clicando aqui, somente, nas cores que eu quero. Dá um leve alívio, né? Repito que eu não vou fazer isso, em toda a maxila, para não prejudicar a gengiva. Vou fazer em especial, onde eu vejo que tem mais retenção. Sem pegar a gengiva. Isso aqui é um passo opcional. Pode muito bem fazer, ou não fazer alívio, e, principalmente, se for em quantidade menor de dentes aqui, de laminados. O, B, Enter. D. Nesse D, eu vou dar um extrude de apenas 2 milímetros. Normal. Aceita. aqui, aqui, para fazer o corte, eu penso que vai ser mais fácil se eu transformar isso aqui no Make Solid. Então, eu selecionei a borda, vou fechar essa borda. Para facilitar o fechamento, eu vou começar fechando por aqui. Ó, aceita. e Make Solid. Porque o ângulo formado entre o dente e a gengiva, ele pode prejudicar o corte, que vai ser o Boolean Adference. Certo, então, eu vou apagar um deles. Pronto. E aqui já é a malha aumentada, né? Ou eu posso até imunir um pouquinho mais, porque eu quero imprimir tudo de uma vez, né? Então, Scoop, vou aqui no Brush. Posso dar um pouco de inflate bem aqui, ó. Só para unir mesmo. Bom, no mais, vamos ver se vai cortar. Então, esse, clica nesse, segura Shift, seleciona esse, e vou alinhar de febras. Aí, fora um excesso de malha lá fora, que ficou. Aceita. Eu vou tirar o Alto Redux. Eu não quero diminuir a quantidade de triângulos, o que simplificaria um pouco a malha. Eu não quero malha simplificada. Ela vai, e é, provavelmente, criar algum defeitinho, ou arredondar, mas ainda meus laminados. Eu não quero isso. Aceita. Se, por um acaso, você estiver tendo dificuldade de cortar todo mundo junto, pode cortar separadamente os laminados, e depois juntá-los. Fica mais demorado, mas é mais chance de dar certo. Porque, para fazer todos os laminados ao mesmo tempo, você tem que ter uma certa habilidade, para evitar defeitos. Uma coisa que ajuda muito, para evitar defeitos, é da Making Solid. Então, eu dei Making Solid no laminado, e dei Making Solid na maxila. Isso ajudou demais. Ó, um defeito bem aqui, aperto I, achou um monte de defeito, né? Então, reparar todo mundo. Certo. Aqui, do jeito que está, a gente já deu um alívio, tá? O laminado ficou um pouco fino mesmo, por conta do alívio que eu dei. Mas, tendo uma impressora boa, e sabendo calibrá-la, você consegue imprimir. Então, agora vamos para a impressão. Certo. Vamos só agora arrastar os arquivos, né? Ó, esse. Arrastar esse aqui também. Então, pronto, ó. Como que eu vou fazer agora? Eu vou colocar também, para imprimir, a própria maxila. Não há tanta necessidade, porque eu posso testar, na maxila de gesso, né? Que é o original. E testar no paciente, principalmente. Mas aqui, por uma demonstração, vamos imprimir também, essa maxila aqui. Ó, eu vou colocar ela, sentada sobre a plataforma, afundar um pouquinho, para garantir que toda a área dela, está tocando. Coloquei, menos, zero, vírgula, dois, por exemplo. Esses aqui, eu vou levantar, três milímetros. e vou lá nos, suporte. Ó lá. Colocar o light. Então, eu vou colocar suporte, porque, é, esses laminados, eles não tem uma base, plana, que possa ser segurado, na plataforma. O modelo tem. Eu fiz uma base plana, então, fica mais fácil. Nesse aqui, não tem. Então, eu vou usar suporte, vou colocar o light, porque é um objeto muito leve, não há necessidade, de você colocar, o médio ou o heavy. Quanto mais grosso, for o suporte, mais difícil de tirar. Lembrando que aqui, são laminados, então, se tiver algo muito duro, grudado, no laminado, fica mais difícil tirar, e pode fraturar, também, na hora que você for, remover o suporte. Pode fraturar a lâmina, né? Então, eu vou colocando aqui, principalmente, nessas regiões, que estão pintadas de vermelho. O programa está me dizendo, que essas áreas, são as mais suscetíveis, a desabar, na hora da impressão. É melhor colocar mais, do que você acha que precisa, e do que menos, tá? Só para evitar algum pedaço desabar. E o pior é quando você não percebe, que algum pedaço desabou, e faz uma prova errada no paciente. De repente, um formato que sai errado. Então, eu vou encher, né? Para garantir. De preferência, eu coloco duas vezes o material. Quando eu vou imprimir coisas, muito finas, muito delicadas, eu geralmente imprimo duplicatas. Como esse caso aqui. justamente porque eu sei que existe o risco de um desabar um pedaço, de alguma coisa não funcionar, e para não perder tempo com uma nova impressão, eu já tenho a duplicata por causa de erro na primeira, né? Afastar um pouco aqui. Pronto. Agora eu vou enfatiar. Espera enfatiar aí. E aqui é a prova do mock-up no modelo. Você pode imprimir em resina A1, A2, A3, de acordo com aquilo que você quer simular no paciente. Mas que o paciente fique sabendo que isso aqui é uma prova mais no sentido de forma, posição, tamanho, e principalmente porque cobre a gengiva, demonstrando como vai ficar após a plastia gengival. Essa era a ideia de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.